Qual seria a grande vantagem de chegar antes a Marte para, por exemplo, o Elon Musk estar focando lá e não na Lua? Cara, o Elon Musk tem essa defesa dele, que é de fazer... O que o Elon Musk fala em toda apresentação dele? Você pode pegar qualquer homem, pega a última e ele começa sempre do mesmo jeito. Existe um negócio nessa coisa de vida, que em algum momento a vida pode ser destruída. Já aconteceu aqui na Terra cinco vezes, cinco extinções em massa, a última dos dinossauros. Isso é o que o Elon Musk fala na palestra dele, tá? Será que não vai acontecer de novo? Então, se a gente tiver a chance de tirar uma parte, porque não vai caber todo mundo lá em Marte, que a Marte é muito menor do que a Terra, tá? Só para lembrar, a Marte tem metade do tamanho da Terra. Mas se a gente conseguir tirar uma boa parte daqui e levar para outro lugar, não seria uma maneira de salvar a humanidade? Eu estou achando que o filme preferido do Elon Musk também é interpelado. Eu estou achando, agora foi só um sentido. Ele tem vários, viu? Ele tem vários. Mas isso aí é a defesa dele. Dele, especificamente, é essa aí. É fazer a humanidade interplanetária para a gente escapar das coisas que... Ele fala, nós já estamos meio que destruindo a Terra, aquecimento, não sei o quê, explorando a Terra, os recursos, não sei o quê. Vamos tirar a humanidade daqui? Tudo bem, nós vamos explorar outro planeta, mas aqui nós vamos salvar uma parte da civilização. Isso é o que ele fala, tá? Concordar com ele ou não, aí é critério de cada um. Mas então a motivação dele para ir à Marte é essa? É essa. Isso ele fala em todas as apresentações dele. Alternativa para a Terra. fazer a civilização, ser uma civilização interplanetária. Isso que ele deixa explícito. Isso. Mas você acha que tem algo implícito? Cara, assim, riquezas em Marte, ainda a gente não sabe se tem alguma coisa que pode. Tem água, isso a gente sabe. As calotas polares de Marte tem muita água. Seria um ponto também para você ir para além de Marte. Isso aí seria importante, pelo mesmo fato da Lua. Marte tem muito mais água. E Marte tem todo aquele lance, né? Será que já teve vida em Marte ou não? É isso que eu ia chegar nesse ponto. É interessante pelo seguinte. Nós conhecemos, o que a gente conhece de Marte, é o que as missões de reconhecimento, vamos chamar assim, já estiveram lá, não tripuladas. Muitas delas já estiveram circulando, orbitando, pousando. Mas todas elas têm limitações, né? Você não consegue, embora quando a gente pensa no Perseverance, por exemplo, às vezes o pessoal imagina que é uma coisinha do tamanho dessa mesa. Não é. É bem maior. É uma máquina, né? Barruda, com muitos sistemas e capacidades. Mas mesmo assim, é limitado. Você fala assim, a Perseverance vai fazer um buraco de um quilômetro. Não vai mesmo. Não tem como fazer isso. Agora, quando você chega com o ser humano lá, esse é o estágio final da exploração de um lugar. Porque o ser humano tem outras capacidades. Ah, a inteligência artificial vai chegar nesse ponto. É, vai. Mas ainda o ser humano é o melhor explorador que existe, né? De chegar, observar. E quem sabe coisas que a gente não pode achar lá em Marte. Sim, com certeza. Pode ser que a gente encontre, pensando, não falando nem de vida, pode ser que a gente está falando de algum tipo de riqueza, algum tipo de mineral, elemento, qualquer coisa que possa ser feito lá em Marte, que aí atraia. Como a Lua, né? Como a Lua. Então, isso que eu acho bonito da capacidade do ser humano de ir além, ir além dos limites e tal, tal. Imagine eu, que eu acho que o ser humano tem que chegar lá agora, vou defender a parte de astronauta aqui, né? O ser humano, ele tem que estar presente. Por quê? Imagine que, sei lá, Portugal enviasse só uma, se fosse possível, hipotética. Só um barco sem ninguém, né? Mandava um barco vazio para cá, com um robô, por exemplo, se fosse para olhar, porque tem bastante coisa lá, mas nunca viesse ninguém para cá, entendeu? Você precisa ir no lugar, essa é a coisa bonita do ser humano. Isso é a natureza exploratória do ser humano. É, expandir o ser humano pelo universo, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes. Você deve ter assistido, meu, quando era criança, eu assistia muito, né? Até hoje eu gosto de assistir quando tenho tempo, mas Jornada das Estrelas, esses seriados, assim, que você fica olhando essas possibilidades, quem sabe, né? Do ser humano ir em lugares onde nunca ninguém esteve, né? Isso é uma coisa que está dentro da, acho que do espírito humano, né? De explorar essas coisas. Então, vamos ver. É, não, isso aí é legal, querido, o que o Marcos falou, se um maluco lá em Portugal não olhasse, falasse, cara, será que tem alguma coisa além daquilo ali, né? E meter-se um barco lá e com medo de monstro, de um monte de coisa, veio. Então, esse espírito exploratório, ele ainda vale, ele ainda conta em tudo isso.